Agora o assunto é transporte público. Em Presidente Prudente é realizado o processo de licitação para as empresas de transporte coletivo. Três empresas apresentaram propostas. A análise da documentação que começou ontem foi retomada nesta manhã. O repórter Rubens Nakato volta ao vivo agora com a gente da Prefeitura de Presidente Prudente. Nakato, como estão os trabalhos por aí? Andréia, esse é um trabalho bem detalhado, viu? Isso para verificar se todos os documentos e parâmetros exigidos estão de acordo com a legislação. São três propostas. Uma empresa de passos em Minas Gerais, outra é daqui mesmo, é a Prudem Express, que já opera na cidade. E a terceira é um consórcio de São Bernardo do Campo, formado por 57 empresas. E é isso que tem atrasado um pouco os trabalhos para análise de todos os documentos. Hoje a Prefeitura de Presidente Prudente anunciou mais uma prorrogação do contrato com as empresas que já realizam o transporte coletivo na cidade. A prorrogação acontece pela nona vez desde 2013 e será mantida até o fim desse processo aqui de licitação. Enquanto isso também as reclamações dos usuários continuam, como a gente já mostrou diversas vezes aqui no SBT Interior. A população fala em linhas superlotadas, a falta de manutenção também nos ônibus, sem contar aí os atrasos. Devido à burocracia de todo esse processo, a Prefeitura informou que não tem aí um prazo final para a conclusão dos trabalhos. Logo mais, ao meio-dia e meia, será feita uma pausa para o almoço e o pessoal retorna então às duas da tarde. Andréia. É, tem muita coisa mesmo para melhorar, né, Nakato? Muito obrigada, a gente aguarda. Obrigada.